Música Fala galera, beleza? Tranquilo? Tudo certo? Como é que vocês estão? Galera, eu vou trazer aqui um gameplay com o Astro do Motocross, personagem novo aí do Guardian Warfare 2 Fala a verdade, ele tem um dano muito baixo, mesmo ele tendo aquela habilidade na arma Que evita que o inimigo, quando estiver sujo de lama, que ele lança lama Quando ele estiver sujo, o inimigo não pode usar habilidade Mas mesmo assim, não vale muito a pena, sendo que tem o próprio All-Star normal, o Astro do Cricket e também o do Tênis De qualquer forma, tá aí a gameplay, espero que tenham gostado, tá bom? Qualquer coisa, deixe no comentário aí, sugestão, dicas, estamos aí, tá bom? Muito obrigado e fique com o vídeo, valeu Soldador, é soldador É soldador careca, porque ele tá com... Cada um pega uma... Carecão com aquele benção gigante Aí Juba, Juba na frente aí tem o maluco careca também O Doco aí, que você não gosta dele Aí depois bora fazer o vídeo aí do bonde dos carecas Bora, bora Postar no canal do clã A partida de soldador careca Olha, o bonde dos carecas O cara fala muito do bonde dos carecas É dos carecas que ela gosta mais O ataque naruto Ah, eu toquei Que liso O banco do bonde dos carecas O banco do bonde dos carecas Não vou cantar porque é muito pesado Oba Eu tô gravando Eu tô gravando Esse cara tá roubando tudo Caraca, essa ervilha voadora aqui É Ai, sai, deixa sair daí, mané Que saco Muito ruim esse herói que eu tô aqui, mané Esse herói não Não vai se gastar Estou roubado Roubaram Barbaram Mata alguém, meu filho Na moral Sério É ué O cara tá de gerar só o blindado Ai, burro Tira só o blindão Eita, o que aconteceu aqui? Caraca, o maluco explodiu o zumbi Fui eu que viangei ali O zumbi passou por você Tá voando aí, Johnson? Tava voando ali, mano O cara jogou o zumbi em mim E eu que voei E o gato, hein? O gato do infinito O gato do infinito e o robô do zumbi Das planas Que é o robô de cada lado Tipo Rocket League, boladão Você já quer demais, né? Você quer acabar com o jogo O jogo já tá ruim Já tem eletorraio pra caralho O cara ainda quer um personagem com 2.000 de vida Chegando um dano maior Já imaginou um gato com raio? Tem uma hora da 3 O embut com um hit kill Nossa senhora Ela é doidona, ela é doidona Ela é doidona, ela é doidona Ai, não pega um tiro nessa roda não, cara? Eu não sei, mas eu levei ela Ela é magrela? Ai! O zumbi é a maior filha da puta Ah, não Ela é uma tatamina Sim Como assim? Como assim? Você não era assim, gê Não era assim Não era assim Você não era Você era matador Você era bandido Você era viadão Ah, não Aí não Aí é contato Aí é contato Matava todo mundo Já foi melhor, né? Tipo o super roubando Tipo o super roubando Olha o rage, olha o rage Mudando o rage Ih, aí não dá Vai pegar de zumbi esse po A enviadora levando todo mundo ali Oh, mãe Minus 10 Pô, mano Sério que você vai chamar esse zumbi aí? O maluco eu tô com Porra, o cara que... Um a menos O cara que colocou o casaco marrom Exatamente Pepe dube Ah, lembro que é pepe dube Ficou louco marido Ah, mano Esse engenheiro tá aqui de novo, ó Roubou o meu portal Não Ai, que vagabão Eletrobrane não, filho Vai com isso não Pelo amor de Deus Não, não Eu acho que... É só que... Nossa, eu Fãzinho tá com nada, hein? Fãzinho de merda aí, Johnson De merda De Dorito Tem um lá que matou dois. Matei um aí, tá tirando. Tem mais um membro dele lá. Be... não sei o que. É Marinho. Beatriz. Bora Jujibão, bora Jujibão. Bora Jujibão, bora Jujibão. Bora Jujibão, bora Jujibão. Vai Jujibão, vai Jujibão. Vai Jujibão, vai Jujibão, vai Jujibão. Vai, vai. Dá bandido, é meu. O Flaminano botou um zumbi melhor agora, Jujibão. Cabeça de Connie. Olha lá, viu Connie? Ih, o cara morreu. Joguei o cara lá embaixo, Jujibão, tu viu? Tava morto. Muita pressão. Eu dei o encontrão dele voando, ele foi lá pra trás. Jujibão. Jujibão. Pode vir. Pode vir que eu sou tigrão. Vou te dar muita pressão. Que isso. Caralho, a velha adora escondida ali. Tava ali. Valeu, hein, Mouse. Ô, Mouse que não funciona. Tá de boa, Jujibão. Deixa os caras. Deixa os caras. Caraca, os caras tão roubando tudo aí. Não roubar não, não roubar não, Jota. Pera aqui. Roubaram. Dois milho, roubaram dois milho agora. Furtaram, né? Deixa o Jujibão passar aí. Deixa o Jujibão passar. Deixa o Jujibão passar. Tem que segurar aquele vagabundo ali. Não, eu. Acho que ele teve um fim em casa. Tu acha? Antes dele que tu, né, Jujibão. Ele tá ali ainda. Não mataram ele? Mata ele. Mata ele. O cagão ligou a ervilhadora. O cara ligou a ervilhadora ali. Que isso, rapaz. Ai, ai, ai. Ah, valeu. Ah, me joguei agora. Gosta. Toque já era. Deu encontrou, encontrou. Passou ali o muro ali. O cara é chato, né? Esses caras, hein? Agora vão ficar campeirando no portal. Até o Jota também já era. Dá 10 Jujibão, carnívoro. Ih, citronela. Ai, revirador. Vou botar 10 Jujibão, né? Mas vou botar 10 Jujibão. Se eu vim, eu ataca esse cara muito fácil. Tô venenado aqui. Tem que ter coragem aqui. Devia enfrentar o meu portal agora. Que isso? Nossa, morri. Saca de ervilhadora, ele não toma dano nenhum, né? É um saco. É um saco, né? Morri pra ele, ervilhadora aí, de Batalmarim. Falou, tô, hein? Falou, tô Ah, você tá de brincadeira, né? Ô carnívoro aí, mata ela, seus núvolos Calma, jujubeico Pô Olha o colesterol A carnívoro engoliu Vamos ver ela Bolaram todos os caras Ah, morri Olha o milho pro lag ali Milho pro lag Invadir, meus amores Sai da frente aí TITRON Levando todo mundo ali TITRON TITRON não, né? É, os doidos, né? Carnívoro otário Cara, tá cheio de vagabula aqui Ai meu Levei Nossa, esse Esse all-star aqui é muito ruim, mano Dá quase nada de dano Na moral Qual que é? O do motocross É lamentável Ele dá dano com ele pra apanhar mesmo Ele dá nada de dano, cara Até que ele se matou quase ninguém essa partida aqui, né? Dá daí, Doc Dá daí Ah, não deu certo Ele pegou o pirata Pegou o zumbinho E eu roubei Ajudar o Johnson Obrigado, Johnson Obrigado, Johnson Ele ia te matar, Johnson Eu vi Tava nos olhos dele Ele ia falar Eu vou matar o Johnson Eu falei Não, vou salvar meu amigo Matou o Fábio Matou o Fábio Mas não comeu Ah, que isso, mo Mano Eu fiz saltos olímpicos de zumbi aqui Tem três desses bichow aqui, mano Tudo noob, gente Tudo noob Tudo noob Tudo campeonato Nossa Mas Tinha que ver o zumbi que eu lancei ali no moleque, mano O maluco é O maluco ia Mataria de de bom Vai, vira, vira essa porra Vira aí, vira aí, vira Vira aí, vira aí Vira, vira Vira, vira Ei Ah, qual é? Que isso? Ah, pouquíssimo dano, mano Não tem como, não Grão rojão não deveria ter me matado Só na metralhadora Pega a metralhadora Pega a novinha, novinha Normalmente, não mata, né? Esse jogo é todo maluco Cuidado com os outros, funciona Cuidado contigo, não É? Uma raiva disso Quando for todo lado E a rosinha da varinha aí, querendo invadir Vira aí Vira aí Já era Vertei o chifre desse maluco Vai fazer que nem o Vira Olha isso, mano Não consigo matar ninguém Cuidado aí que tá lotado Não consigo matar ninguém com isso aí Olha o outro, pisando a batata Mas é uma mula mesmo Tá bom O cara em vez de chamar o robôzão mais perto Chama lá em baixo pra quando chegar lá Caraca Ter perdido o maior tempo Vamo montar isso aqui aqui, né Acho que não é uma boa ideia montar isso aqui aqui Vai, Mill Fiz o last kill Fiz o last kill Acabou Foi rápido né Foi boa demais E aí E aí E aí Motocross bolado Tô vendo aí, boladão Boladona Tô vendo aí Tô vendo aí Tô vendo aí Eu ainda fiz uma sequência Ah Tô procurando Ai meu Deus Eu mereço Eu mereço Eu mereço Tô vendo aí Tchau 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 Tchau